Vamos falar sobre o surto de casos de covid-19 na cidade de Passos. A Santa Casa de Passos restringiu as visitas e voltou a obrigar o uso de máscaras de proteção tanto para profissionais de saúde como para pacientes, acompanhantes e visitantes devido ao aumento nos casos de covid lá no município. Segundo o comunicado da Santa Casa, assinado pela coordenação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, as restrições a visitas e a obrigatoriedade no uso de máscaras de proteção foram adotadas considerando o aumento de casos confirmados de covid-19 no município. O comunicado diz o seguinte, abre aspas, faz-se necessário reforçar as medidas de prevenção e controle da transmissão como uso de máscaras por pacientes e colaboradores e fortalecimento da higiene de mãos, disse o comunicado. Bem, de acordo com a Santa Casa, estão suspensas temporariamente as visitas religiosas e o hospital proibiu as visitas e acompanhantes com mais de 65 anos de idade, gestantes e pessoas com sintomas gripais. As medidas também incluem a liberação de apenas um acompanhante por paciente e, em casos considerados excepcionais, o setor de serviço social da instituição deverá fazer uma avaliação. Bem, o documento traz a informação de que estão permitidos a presença no hospital de acompanhantes para idosos, crianças e adolescentes, gestantes e portadores de necessidades especiais e limita a apenas dois horários para troca, sendo apenas um acompanhante por paciente. Os horários de troca de acompanhante é das sete às oito da manhã e das seis e meia às sete e meia da noite. Bem, a Secretaria de Saúde de Passos já havia adotado a obrigatoriedade do uso de máscaras para trabalhadores das unidades de saúde do município, também devido a aumento nos casos de Covid. De acordo com informações da Secretaria, a medida foi adotada depois que funcionários que atuam na unidade de pronto atendimento testaram positivo para a doença. No estado de Minas Gerais, de acordo com dados da Secretaria de Saúde, entre 1º e 12 de janeiro deste ano, o estado registrou 1.328 casos confirmados de Covid-19, sendo 709 na primeira semana epidemiológica de 2024, 603 casos na segunda semana e 16 casos na terceira semana. Bem, entre os dias 1º e 12 de janeiro deste ano, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais registrou oito óbitos em decorrência da Covid-19, sendo 5 na primeira semana epidemiológica e 3 na segunda. Na última semana epidemiológica de 2023, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais registrou apenas uma morte por Covid-19.